A estreante concentrou os foliões na rua Tolentino Filgueiras, no Gonzaga. O Chitão que tá mandando aí pra nós um samba de primeira qualidade. E tamo aí, todo mundo curtindo, é o Carnatolê, primeiro ano estreante. Todas as famílias estão presentes aí, curtindo essa festa junto com a gente. A corte carnavalesca atraiu muita gente que aproveitou pra tirar fotos. A bateria da Padre Paulo animou a galera. Agora, se tivesse votação para o folião mais empolgado por aqui, com certeza a Nade e seu cãozinho Billy só levariam nota 10. Você mora aqui perto, desceu pra curtir o carnaval? Com certeza. Pra alegria. Aqui, alegria. E o Billy vem junto. É, lógico. Ele adora, olha aí. É jogo do Santos em carnaval. Se você gosta de pular o carnaval de rua, tem banda até o dia 5 de março. A programação está no site da Prefeitura, o santos.sp.gov.br barra carnaval. Pode vir qualquer estilo, você pode vir à vontade descalço, sem camisa e tal. Não tem aquela burocracia toda, eu acho bacana. e a estude com que você goste, sem camisa e tal. Se você gosta de Sullivan, você tem alles Freeze Yá vem junto, sem camisa e tal. E aí 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 Obrigado.